E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e é o seguinte, logo no começo do vídeo, já deixa o seu like Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação E é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando a vocês a pegar o like, basta você pegar o seu teclado, o seu mouse e clicar no like galera Quero ver todo mundo clicando no like e quem não for inscrito no canal, se inscreve aí pra nós bater a nossa meta de 20 mil inscritos Ok pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a pegar a coroa de cristal aqui no Heraxia, não sei o nome desse jogo Vamos lá, basicamente galera, eu demorei bastante, então esse vídeo pode ficar um pouco longo porque eu vou mostrar umas outras partes pra vocês Vocês vão nascer ali atrás e vão pegar esse caminho aqui, e vou fazer o tutorial desde o começo aqui, se ficar um pouco longo o vídeo eu corto algumas partes Tá certo pessoal? A gente vai chegar, pode ir andando aqui, você vai chegar lá na frente, onde tem umas casas O mapa é meio grande assim na hora que você tá jogando de primeira, mas você acostuma galera, vocês acostumam aí com o mapa Fica tranquilo, pra mim eu tava todo perdido, aí eu fiquei jogando algumas horas aí pra conseguir essa coroa Olha o cara querendo ver minha coroa, e aí mano, pensei que ele queria ver minha coroa sim Vou seguir a coroa, demorei bastante pra conseguir galera, é muita treta conseguir essa coroa, sério Mas quem quer, consegue, tá certo? Vocês vão vir nessa casinha aqui ó, essa primeira Chegando nela, vocês vão falar com o, deixa eu ver o nome dele aqui, mano, com o Bernardo E aí Bernardo, vocês clicam nele, provavelmente eu não consiga fazer algumas coisas aqui porque eu já peguei isso daqui E aí eu vou tá mostrando no vídeo que eu gravei, enquanto eu estava fazendo o evento né, só que eu tava sem áudio Aqui você vai escrever o seguinte ó, Light Speaks, você vai escrever isso aqui e vai dar um rapply Vamos aqui, dei um rapply, pra mim não vai fazer muito efeito porque não tem meio o que eu vou fazer, tá certo? Depois de ter feito isso você vai tá saindo aí do Bernardo Falou aí Bernardo, é nóis mano Ok, vocês vão tá fazendo aquilo e o que vocês vão tá fazendo? Vocês vão tá seguindo esse caminho aqui, que agora a gente vai lá pra teletransportadora pessoal Vamos nos transportar porque eu não quero ficar mais nesse local É o que véi? Brincadeira galera, mas deixa o like aí, eu tô meio afoliado, alfobado assim Porque cara, eu acabei de ganhar a coroa, eu tô muito feliz cara, se eu falar alguma coisa eu peço desculpa São 4 horas da manhã e eu tô gravando que nem um mongolão gritando Brincadeira pessoal, vamos tá chegando ali pertinho ali rapidinho ó, cadê? Ali ó, a teletransportadora é aqui ó Eu não vou cortar muito esses caminhos não, senão vocês não conseguem ver aonde eu tô indo, tá certo? Eu tava vendo alguns vídeos de uns gringos e aí eles cortavam essas partes E aí a gente ficava todo perdido porque... né? A gente não sabe o caminho então é meio complicado Não, ó, você pode morrer, você só não pode sair do jogo eu acho pessoal Aí eu entrei naquela teletransportadora, vocês podem morrer, tanto faz se você morrer Se você perder alguma missão, você consegue recuperar Eu acho que se você sair do jogo aí, você vai ter que fazer tudo de novo ó Chegamos nesse local, agora vocês vão seguir por aqui ó Por essa ilha do lado, não cheguem perto desses bichinhos aqui ó Dos esqueletos que eles te chamam pra uma batalha cara Então sempre passa longe aí, tá vendo? A galera aí é doida ó Eu sigo por esse caminho aqui, que é um caminho mais fácil aqui pra mim Quer dizer, é o caminho mais longo, mas é menos risco do esqueleto querer lutar comigo E eu ter que resetar o mapa todo ó Aí, quase me pegou cara, quase me pegou Ó, aqui é os magos, vamos tomar cuidado, vamos passando por aqui ó Eita, tem que tomar cuidado, se você passar perto deles eles vão querer batalhar com você E aí é bem complicado batalhar e a gente perde E aí você tem que tá resetando o mapa Ah não, mentira, seu cachorro Deixa eu resetar aqui e eu já volto Ok pessoal, tamo aqui ó, só passar aqui reto agora Ninguém me pegou pra batalha, velho Esses cachorros, na verdade esqueletos E você vai entrar nesse portal aqui, tá certo? Vamos entrar nesse portal Depois de entrar aqui ó, no teleporte No portal vocês vão seguir em frente Vamos esperar abrir aqui o mapa Demorou um bocadinho pra carregar Mas é bem tranquilo É porque mano, eu não sei mais Cara, eu demorei tanto pra pegar isso aqui Que até agora eu tô na emoção galera Ó, vamos passar aqui ó Você vai ter que pular isso aqui ó Eita, continua andando aí ó Eita, e vai ter que falar com o homem que tá naquela casa ali ó Aquele segundo, segunda casinha, tá certo? Vamos tá chegando nele ali Tem uma galera doida aqui aí mano Lembrando, tentem upar nível 3 Porque numa missão pede pra vocês serem no mínimo nível 3 Eu não peio, nem sei como é que eu passei de nível Então eu não sei Ó, vamos chegar aqui ó Deixa eu falar com esse doidão Tá vendo esse Nick? A gente vai ter que falar com ele aí Desenrolar uma ideia E nessa parte aqui Vocês vão escrever o seguinte Fala com ele aí, pronto Agora vocês abrem o chat E escreve isso daqui ó Liget, ó A mesma coisa que vocês escreveram lá no começo Liget, px E dá um enter Ó Vai aparecer que eu tô sendo teleportado Tá vendo? Vamos esperar eu ser teleportado E aí a gente vai traindo pra outra dimensão galera Essa dimensão aqui é o seguinte Você tem que ir seguindo reto aqui É tudo branco É uma dificuldade que só Você tem que ir seguindo reto até o final ó Tem que tomar cuidado pra não cair É bem difícil Mas você consegue passar ó Se você cair já sabe Essa parte aqui eu não vou tá passando Tá certo? Porque eu vou mostrar o vídeo que eu passei ela pra vocês ó Se eu abrir esse vídeo aqui ó Tem eu passando essa parte aí Enquanto eu não tinha pegado a coroa ó Lá no final vai ter esse cara aqui Você vai trocar uma ideia com ele Clicando assim E continue Vai dando continue, continue, continue Que ele vai ficar falando com você umas paradas Depois que acabar isso daqui Você pode se matar Eu fiquei parado um tempão aqui na Disney E não aconteceu nada tá ligado? Eu só fiquei parado Depois aí ó Vocês podem se jogar lá do penhasco Só seguir reto aí ó Tá vendo? Me matei Depois de ter me matado O que que vocês fazem? Vocês vão ter se matado Vocês voltam pra esse portal ó Vai nesse portal Já falamos com o cara doidão ali ó Nesse local que vocês vão chegar aqui Onde tem aqueles esqueletos chatos Você vem aqui e dá um reset E vai chegar lá Você vai sair tipo Na frente do portal É só você entrar no portal Que você vai voltar pra cidade Porque agora o objetivo é a gente voltar pra cidade Cara ó Voltamos aqui ó Boa Vamos ser teleportado E agora chega a parte Que a gente tem que tá fazendo O código Como é que é o nome? Código Morse Você vai ter que fazer um código Morse Pessoal Na onde fica o código Morse? Ó Tá vendo? Desci daqui Vou seguir esse caminho aqui ó Deixa eu me localizar aqui Que até eu tô meio perdido Esse caminho aqui ó Pode seguir nesse caminho aqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma localizada ali É esse caminho mesmo Segue esse caminho aqui ó Pra esse local daqui Lá na frente vai ter uma parede Calma Deixa eu pausar um vídeo aqui Pronto Eu tô vendo um vídeo pra fazer o vídeo pra vocês Porque é bem complicado pessoal É bem complicado Então eu tô assistindo meu próprio vídeo Fazendo um vídeo Certo? Mas ok Ó Vai subindo aqui esse cemitério que tem aqui ó E vai indo pra esse lado aqui Chegando nesse lado Você vai ter que fazer um código Morse Se vocês não conseguirem fazer esse código Comenta aí que eu vou tá fazendo um vídeo Explicando pra vocês Como é que faz o código Morse Mas isso daqui vai começar a piscar Essa luzinha vai começar a piscar Um pisco dela Eu vou pegar a tabela Morse pra vocês verem ó Tabela Morse Um bom tempo aqui pessoal Até eu aprender isso aqui Eu tive que aprender sozinho na marra Ó Um pisco que a luz vai dar É esse pontinho Um pisco mais demorado É esse pontinho aqui Então isso aqui vai piscar Vai fazer uma sequência Que vai formar uma palavra no final E aí você vai lá Depois de você ter essa palavra Você segue reto aqui ó Vamos seguir reto Que aí chegou a hora da gente entregar A palavra que a gente conseguiu né Distinguir ali Porque é uma palavra Morse Então cara Sim Esse aqui é o mais complicado de todos Porque depois da palavra Morse Fica de boa Mas a última fase aqui A última missão vocês vão estar vendo aí Como é que funciona pessoal Sério É bem complicado Pra quem tá fazendo pela primeira vez Mas vocês conseguem Vocês conseguem Fiquem tranquilos Tá certo Vamos tá chegando ali Na frente E vamos tá falando Com o velhinho lá Sabe aquele velhinho Que eu escrevi Light Speaks Sem ser o que tem aqui Perto da cidade ali então Lá vai aparecer Pra mim colocar o código Então vocês vão lá e colocam o código O código que vocês vão conseguir Na palavra Morse São quatro letras Não são mais de quatro letras Pessoal É quatro letras exatas Tá certo Vamos tá chegando aqui É aquela casinha ali Que tem um chafariz Ali de frente Tá certo Vamos tá chegando aqui Calma aí que eu tô vendo o vídeo E ao mesmo tempo fazendo outro vídeo Eu me sinto um mito das baladas Brincadeira pessoal É esse local Esse local Esse local aqui Você vai falar com esse velhinho E ele vai te passar um código O meu código foi esse daqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui Eu dei um replay aqui E aqui no canto vai aparecer A minha comidinha que ele me deu Não a comidinha de comida de comer E sim o biscoitinho Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha o tempo que eu fiquei aqui Depois eu consegui fazer O código Morse E esse aqui Não, esse aqui não é o código Morse Eu errei um bocado ainda Eu tive que fazer outra coisa Fechar isso aqui rapidinho Que eu vou tá abrindo um outro vídeo Que eu gravei Completando essa missão aí pessoal Ó Ó Esse aqui é bem o final já Aqui ó Ele me deu o negocinho Eu acertei lá a missão dele Calma aí Eu falei com ele aqui Pans falando com ele E aqui eu vou colocar o código Esse aqui foi o meu código Que veio pra mim Ó Aqui do lado apareceu Vocês tá vendo Eu tô simbolizando ali Pra vocês verem ali ó Rodando o mouse ali também No vídeo em si Ali foi o momento Que eu ganhei o negocinho aqui Depois de ter ganhado isso A gente vai fazer o que? Vocês vão pausar Eu vou pausar o vídeo só Vocês não Vocês vão pegar Deixa eu sair aqui pra fora Ó Reparem que aqui ó Abre isso aqui Tem um código Olha esse código Eu vou marcar esse código Que eu vou precisar ó 1, 2, 3, 5 5, 7 3, 2, 7, 7 Vocês vão precisar desse código O que você vai fazer? Você vai fechar Esse daqui ó Pode fechar Certo? Agora vocês vão abrir o mapa O mapa é esse negocinho amarelo E vai dar um CTRL V aqui ó Dando um CTRL V Vai abrir uma cidade aqui Eu não sei se eu tenho que mandar Deixa eu ver Ah é, mandei viu Mandei o código abrir essa cidade Sherman Dão dois cliques nessa cidade E vamos ser teleportado pra lá Tá quase acabando já galera É bem fácil assim Mostrando no vídeo É bem prático Porém demora um bocadinho Pra vocês conseguirem Estamos sendo teleportado Demora um pouco mesmo Mas ok Aí a gente vai ir pra uma cidade Meio que moderna Na verdade uma casa Um terreno Tá vendo ó Uma mansão na verdade né De casa Isso daqui Não tem nada pessoal Ó Vamos tá entrando naquela casa ali Só de boinha Tá ligado? Só de boinha E aí mano De boa Entrando nessa casa Vocês vai virar aqui ó E vai entrar nesse quarto Entro nesse quarto Eu vou subir em cima da cama Porque eu sou bem rebelde Eu vou subir em cima da cama Porque eu sou bem rebelde E aqui vocês vão digitar Uma coisa no chat Em inglês Tá certo? Deixa eu tá pegando o código aqui Eu vou deixar isso aí na descrição Pra vocês poderem digitar Galera ó É basicamente Esse daqui Eu marquei aqui na minha área de trabalho Eu tô com uma dificuldade de achar Mas eu já achei ó Você vai escrever basicamente Isso aqui ó Ó Esse negócio Eu não faço a mínima ideia Do que tá significado E depois de escrever isso Você vai vir pra esse chuveiro Aí ó Vai ter uma pedra Vocês vão encontrar Essa pedra filosofal Vocês vão pegar essa pedra Tá vendo? Tá brilhando Mas eu não consigo pegar Porque eu já peguei ela ó Só você clicar E você vai conseguir pegar a pedra E vai ser essa pedra aqui ó Eu já tenho ela Vai ser uma pedra Pra mim veio uma chave Porque eu já completei o evento Tá certo pessoal? Então pra vocês Vai tá vindo aí Uma pedra Depois de ter pegado essa pedra Você pode tá saindo aí Voltando lá pro início Como é que volta pro início? Você vai descer a escada E vai lá no teleporte Tá certo? Vamos lá no teleporte Entrando aqui A gente vai tá saindo lá Pra cidade pessoal Ok pessoal Depois de sair de lá Vocês vai Eu nasci aqui Às vezes você pode nascer lá no início E você vem aqui pra teletransportadora Tá certo? Você vai tá entrando aí no portal E a gente vai tá voltando Pra falar lá com aquele velhinho lá Aquele cara que parece um mago Sabe? Então o caminho até lá Vocês já sabem né? Você tem que ir pulando aqui ó Sempre pra esse lado Sempre pro lado de lá E depois pega a ilha do meio Tá certo? Eu vou tá chegando lá E eu já volto Ok pessoal Chegamos aqui Basicamente você vai falar com esse velhinho E você vai clicando em continue Pra você vai ter uma missão Tipo Tudo você marca tudo Sim sim E aí você vai tá ganhando Essa chave aqui ó Você vai tá ganhando essa chave E o que que você faz com essa chave? Você vai tá voltando lá pro início Sabe o carinha que a gente colocou O código Morse? Então Você vai tá voltando lá E vai tá indo lá na igreja Não é 100% naquele cara Você vai tá indo lá na igreja Você vai ter que falar com o cara lá Pra você tá fazendo a última Sim A última missão do jogo E aí você vai tá completando ela E vai tá ganhando a sua coroa pessoal Vamos tá esperando aqui ó Vamos tá voltando aqui ó Você pode morrer Carinha eu disse Não tem nada demais Não acontece nada Você morrer Até o momento onde eu sei Tá certo? Até o momento onde eu sei Não tem nada a ficar morrendo no jogo Mas ok Vamos lá Tá aparecendo aqui Uma pedrinha pequenininha Só de buenas Vamos resetar mais uma vez? É vamos resetar mais uma vez Que aquele dali é outro portal Ok Damos reset Agora a gente vai voltar lá Pra nossa cidade Assim que eu entrar no portal Que vai tá atrás meu O portal é bem aleatório Talvez eu apareça em nenhum lugar Talvez você Que tá assistindo o vídeo Apareça em outro Eu tô solucionando Ó Entramos aqui Bem de boinha E aí boa É bem demorado Véi Fica aparecendo muito teleporte 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 É vídeo de teleporte Rapaz Brincadeira pessoal Brincadeiras Para distrair Vamos fechar esse chat aqui Véi Se não Bom Nascemos aqui perto Pra mim ele vai tá Bem pertinho É só eu seguir o caminho Aqui novamente E aí eu vou tá chegando E vou tá falando com o velhinho Lá vocês vão ter basicamente Que fazer um jogo de dança Cara Assim vocês vão ter que dançar Com as teclas do Mauder Sabe? As setinhas do teclado Não do Mauder As setinhas do teclado Vamos tá falando com o amigo Ali ó E aí Tem uma menina vindo aqui E aí E aí Vocês podem subir por aqui Que vai ser a igreja Que tem aqui na frente Você pegou a chave Pra entrar na igreja Basicamente Certo? Vamos tá pulando aqui ó Vamos tá pulando Aqui ó Essa igreja aqui Vocês vão entrar nela E vai tá falando com Esse Ted Pessoal Vamos tá falando com o Ted E aí ele vai pedir um nome Pra mim colocar aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele tá falando não sei o que Vamos dar um continue O nome Aqui você vai colocar Isso aqui ó Long Bottom Log Bottom Escreve também Log Bottom Deixei o like Brincadeira Deixa o like Log Bottom vai dar um replay E isso daqui vai abrir ó Tá vendo? Esse portal aqui abriu Tem que escrever o nome certinho Depois que isso aqui abriu Você pode tá entrando aqui ó E você vai tá sendo teleportado novamente E nessa parte você não pode perder Você tem que conseguir ganhar Você só ganha a coroa Se você ganhar essa parte Ela é bem difícil Eu ganhei na terceira Mas ela é bem difícil Então sei lá Mas eu achei ela bem difícil ó Você vai tá falando com aquele cara aqui ó Esse maninho aqui ó Ele não vai entregar a missão pra mim Ele vai falar um Uou é Clica o teu continue Comigo ele não quer nada Porque eu já ganhei dele Então basicamente O que que vai acontecer? Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês ó Nessa parte Vocês vão ter que batalhar Assim com ele ó Ó Essa batalha aí Cara É bem difícil Você tem que fazer com as setinhas do teclado Sabe? É bem difícil Mas dá pra ganhar É que eu já ganhei ó Como vocês podem ver Bem aqui no finalzinho Eu errei bastante Eu tava bem empatado com ele ó Eu tava dois pontos na frente Se eu errasse qualquer um desses aqui Eu já perderia esse minigame Teria que fazer de novo Só o minigame Eu não tenho que fazer tudo Tudo de novo Não as coisas que eu já fiz Só esse minigame aqui E aqui ó Tá mostrando aqui Que eu ganhei A nossa querida E linda Coroa de cristal Mano Estou com a coroa de cristal Estou com as três coroas aí ó GG pessoal Mas é isso Espero que vocês tenham entendido aí Eu vou tá fazendo um vídeo Do código morse Que eu acho que vai ter muita gente aí Com dificuldade Então hoje ainda sai um vídeo De código morse no canal Tá certo? E é isso pessoal Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que todos vocês tenham gostado Se gostaram Não deixe o seu joinha Se inscrevendo no canal E ativando o sininho De notificação Compartilha esse vídeo Com seu amigo Que não tá conseguindo fazer aí o evento Tá certo? E é isso Eu vou deixar o vídeo por aqui É isso aí Valeu Falou E tchau Fique com Deus E fué Bang